O que eu tinha a dizer, já disse, de outra maneira, sem ser por palavra, queria agradecer muito a vossa presença. Como diria, usando uma expressão da minha avó, a maior satisfação é ter a minha gente aqui. Fazer exposições no Porto, em Lisboa, nunca terá o sentido... Desculpem. 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 Desculpa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto